A pista principal do aeroporto Santos Dumont volta a operar depois de um mês em reforma e hoje vai ter cerimônia de reinauguração lá no Rio de Janeiro. Quem traz os detalhes para a gente é a repórter Priscila Terezo. Priscila, bom dia. Bom dia, Mara. Bom dia a todos. A cerimônia de abertura de entrega oficial da pista central que voltou a operar no sábado está prevista para as quatro e meia da tarde. Com a presença do ministro da infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas e do brigadeiro Hélio Paz de Barros, o presidente da Infraero. A reforma começou no dia 24 de agosto e foi concluída na última sexta-feira ao preço de 9 milhões de reais. O trabalho mobilizou 150 pessoas que se revezaram durante o dia e a noite. De acordo com a Infraero, foi feita a substituição do asfalto com a aplicação de uma nova camada porosa que facilita o escoamento da água da chuva e aumenta o atrito da aeronave com o solo. A expectativa é que uma nova manutenção seja feita daqui a 10 anos. Durante a obra, somente a pista auxiliar ficou em operação e aproximadamente 200 voos diários foram transferidos para o aeroporto internacional Tom Jobim. A operação no Santos Dumont já voltou ao normal e o aeroporto opera com a capacidade de 25 mil passageiros por dia. Voltamos ao estúdio. Obrigada pelas suas informações, Priscila.